Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais um vídeo de domingo. E hoje vamos falar sobre as obras de Allan Kardec. A gente fala aqui tanto sobre as obras de Allan Kardec, mas quais são essas obras de Allan Kardec? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, depois da vinheta. Allan Kardec, o nome dele, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 1804, e depois ele se mudou para Paris. E foi onde ele fez toda a sua carreira, como professor, e também ele escreveu vários livros de aritmética, gramática, geometria. E tantos outros. Em 1855, por aí, ele tomou conhecimento do fenômeno das mesas girantes, mais ou menos assim, por volta de 1855, 56. Aí ele foi pesquisar, se debruçou sobre isso, foi pesquisar, ele descobriu que tinha algo mais do que simples fenômenos de mesa se movimentando, aquela coisa. Se bem que isso não era tão simples assim, convenhamos. Mas o fato é que essas pesquisas dele, ele fez com que ele entrasse em contato com o mundo que os outros chamavam na época de sobrenatural, o que as pessoas da época chamavam de sobrenatural. Aí ele vem mostrar que de sobrenatural não existia nada, que era perfeitamente natural, explicável e científico. A partir dessas pesquisas, ele publicou o primeiro livro da codificação espírita, que é esse aqui. O livro dos espíritos. Ele foi lançado em 18 de abril de 1857. Ele trata dos princípios da doutrina espírita. Esse livro é um livro de perguntas e respostas e tem apontamentos dele, do Kardec, sobre as impressões que ele colheu, sobre até os bastidores do que acontecia lá daquele momento em que ele formulava as questões. E eu quero chamar a atenção que esse livro aqui é um dos poucos que fala sobre quais foram os espíritos que participaram dele. No caso é João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, O Espírito de Verdade. Eu falei de verdade. Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Esse livro aqui, realmente, nós recomendamos muito a leitura dele, inicial, para quem está começando a doutrina espírita, mas, por favor, não pule a introdução. Às vezes a gente tem essa mania de pular a introdução, mas aqui na introdução guarda muita coisa interessante. O segundo livro da codificação kardeciana é esse aqui, é o Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns foi lançado em 15 de janeiro de 1861, quatro anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. O nome dele é Espiritismo Experimental. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É um guia para você fazer evocações e para você trabalhar a mediunidade, ou seja, educar a sua mediunidade. Então ele tem o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, e as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Esse livro aqui fala sobre o que é mediunidade, quais os tipos de mediunidade, quem são os médiuns, quais os tipos de médiuns que existem, quais as formas que os Espíritos usam para enganar, como você consegue saber se uma mensagem é falsa ou verdadeira. Enfim, e ela traz aqui também uma coletânea de mensagens apócrifas. Não tem como confirmar a sua fonte. A gente vai observar que aqui tem mensagens assinadas por Napoleão e Jesus Cristo. Só que, pelo teor da mensagem, é uma Kardec prova que não foram esses Espíritos que ditaram. É o segundo livro da codificação, e se você realmente quer entender o que acontece com o médium, ou sobre a mediunidade, é esse aqui. O terceiro livro da codificação está aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos livros da codificação que trata, eminentemente, dessa parte mais religiosa. Ele foi lançado em abril de 1864, sendo que essa edição aqui, definitiva, é a terceira edição francesa. A primeira edição chamava-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela só tinha 25 capítulos. Depois veio a segunda edição, com já os 28 capítulos, e por fim, essa terceira e definitiva versão, que foi levada para o mundo como a definitiva, lá do original de Kardec. É um livro muito interessante, pois ele tem as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nós temos aqui passagens bíblicas do Novo Testamento com comentários de Allan Kardec. E depois dos comentários de Allan Kardec, aí vem as instruções dos Espíritos. A gente observa que nos três últimos capítulos desse livro não tem instrução dos Espíritos. E também é interessante que nele consta uma coletânea de preces espíritas, que é como se fosse um livro à parte, que você pode consultar, pode usar para ver como são as preces espíritas. Fazer preces para si mesmo, preces para outrem, preces para quem está neste mundo, preces para quem já partiu para o mundo superior, o mundo dos Espíritos. Enfim, é uma obra que vale a pena você ler, pois muitas vezes a gente usa ele abrindo assim, sorteado. Mas vale a pena você ler a introdução até o pós-fácil. A seguir, a gente traz esse livro aqui, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em 1º de agosto de 1865. E esse livro faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e outras coisas mais. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma, durante e depois da morte. A primeira parte desse livro, ela explica, fala sobre o que seriam os anjos, o que seriam os demônios, fala sobre os Espíritos felizes, os Espíritos que estão numa condição não muito boa. E o que acontece aqui, que é interessante, é que eles fazem evocação de Espíritos que eles conheceram quando estavam encarnados. Aí, esses Espíritos vêm falar para todos os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que eles encontraram lá do outro lado. É muito interessante, pois aqui tem entrevistas com suicidas, pessoas que tinham uma má índole. Mas também tem pessoas que eram pessoas boas, pessoas que se esforçavam, pessoas que passavam por provações terríveis, sem reclamar. E o que eles encontraram depois, quando eles foram para o além. Vale demais a leitura, viu? E o último livro da codificação espírita é esse aqui, A Gênese. Esse livro, ele foi lançado em 6 de janeiro de 1868. Ele chama-se A Gênese, ou Os Milagres e as Predições, Segundo o Espiritismo. E trata de... A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos Espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ou seja, tudo pertence a Deus. Esse livro aqui é o mais complexo. Os quatro livros até agora que a gente falou, esse aqui realmente é o mais complexo. Ele não é de leitora fácil. Chega um momento em que você realmente, se você não tiver muito atento, você vai se perder. Porque ele aprofunda bastante nas questões científicas. Fala sobre a formação da Terra, a formação do homem, a formação do Espírito. Enfim, a Gênese. É algo assim que realmente aprofunda bastante mesmo. Tanto é que às vezes a gente vê cursos específicos. Esse aqui é o campeão de cursos. É onde os grupos espíritas mais se organizam para fazer curso. É sobre esse livro. Devido à sua complexidade. E além desses cinco livros que a gente acabou de falar, ainda tem mais outros dois. Tem esse livro aqui. O que é o Espiritismo? Espiritismo, que foi lançado por Allan Kardec em junho de 1859. É um livro que explica bastante sobre o Espiritismo. E é leitura interessante para quem está começando na doutrina espírita. E para quem já está na doutrina há algum tempo e nunca leu, é interessante ler. Vai pegar algumas coisas aí que não tinha percebido. E outro livro que geralmente as pessoas alertam que quando você vai ler, você tem que entender que não é um livro totalmente escrito por Allan Kardec, que é esse aqui. Obras Póstumas. Esse aqui, livro Obras Póstumas. Ele foi lançado em 1869. Lembrando que Allan Kardec desencarnou em 1869. Se não me engano, em março de 1869. Eu vou colocar aqui a data certa para vocês. Está aparecendo aqui. Allan Kardec escreveu algumas coisas desse livro. Aí quando ele desencarnou, os amigos e a esposa dele também, Amélie Boudet, eles juntaram esses escritos e acrescentaram outros. E lançaram esse livro, Obras Póstumas. Então é um livro assim, que se você for ler, leia com cuidado. Não saia por aí dizendo que Allan Kardec escreveu o que está aqui nesse livro. Nem tudo aqui foi obra de Allan Kardec. Está certo? E além desses livros, ainda há os 12 volumes da Revista Espírita, que começou em 1858 e foi até 1869, ano do desencarno de Allan Kardec. Por que ele fez a Revista Espírita? Para facilitar algumas comunicações. Como ele recebia muitas cartas vindo do mundo inteiro, o que acontece? Ele respondia, muitas vezes publicando artigos na Revista Espírita. Tirava dúvidas e respondia, às vezes, mais de uma pessoa. Porque a pessoa escrevia a carta e depois ia comprar a Revista Espírita para ver a resposta. Então, meus amigos, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós falamos sobre as obras da codificação kardeciana. E se você já leu, comenta aqui para nós, para a gente saber o que você achou. Se faltou alguma coisa também que eu deixei de falar, comenta aqui também, está certo? Agora, também vou pedir, né? Se inscreva aqui no canal. Ajuda a gente a crescer. Nós queremos crescer. Nós precisamos. Tem tanto canal por aí que fala tanta groselha, tanta coisa inútil e está só bombando. Por que a gente não pode crescer? Nós falamos só de doutrina espírita e as variações, as implicações dela. Ajuda a gente a crescer. Se inscreve. Divulga esse vídeo, tá certo? Divulga o nosso canal, tá bom? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau.